Opa, beleza? É nóis de novo. Faz um videozinho aqui no canal. Vamos trocar a resistência desse chuveiro aqui. É o Aqua Ultra. Vamos trocar a resistência dele aqui que queimou, tá? Então vou mostrando passo a passo. Pra começar, desliga a energia, tá? Porque aqui eu vou colocar um conector depois, mas a intenção. Mas aqui é troca de resistência, tá? Esse vídeo. Então aqui tem uma trabinha dos dois lados. Então você vai com as duas mãos, aquela trabinha e puxa. Vou tentar mostrar aqui de frente. Então você vai colocar aqui, pra cá, com as duas... Ah, tem essa aí. Tá? Beleza. Ó, aqui. Vamos direita aqui. Tem essas duas alavancas, ó. Então você vai puxar as duas alavancas, tá? Mas com as duas mãos. Eu tô com uma mão só. Aí essa resistência daqui já vai descer, ó. Mas com as duas mãos, tá? Beleza, ó. Baixei. Ó, aqui saiu. Tá? Então, resistência saiu. Às vezes, como é que eu faço pra testar essas resistências? Vou nesse... Coloco no modo contínuo. Ah, não. Aqui. Aqui. Ó. A pita, né? Eu coloco aqui uma ponta. Vamos ver se eu consigo. Ó. Aí esse aqui queimou. Tá? Beleza? Que eu já tinha testado antes. Agora vamos colocar de volta. Vamos tirar a embalagem aqui. Aqua. Aqua Ultra. Essa aqui é a nova. Tô colocando aqui pra testar. A mão só tá difícil. Ó. Vem aqui a pita? Ó. Tá? Então esse tá funcionando. Tá novo. E aquele ali o velho. Então aqui, ó. Essa posição tá pra cá. Ó. Esses terminaizinhos aqui, ó. Ó. Pra encaixar aqui. Ó. Tá bom. Seu torifício. Ó. Beleza? Então, ó. Você pode subir. Sobe. E essa peça, ó. Tem que encaixar dentro desse... Dessa pecinha aqui, ó. Ó. Seu torifício. Aqui. O padrão. Isso, ó. Vem aqui. E aqui, ó. Beleza? Encaixou. Agora sim, com as duas mãos, ó. Você vai... Você vai subir com as duas mãos, tá? Deixa eu fazer aqui. Beleza? Vamos subir com as duas mãos, tá? Agora vamos colocar a peça aqui de volta. É só encaixar. Aí. Encaixou. Beleza? Então, antes de você ligar a energia, no caso aqui, eu vou colocar um conector, tá? Esse aí é outro acaso. Antes de ligar a energia, deixa passar a água fria, tá? Vou deixar passar a água fria aqui e depois eu mostro. Deixando passar a água fria, tá? Liguei primeiro. Agora eu fiz as conexões, agora eu vou desligar. E vou lá ligar a energia agora e testar. Então, resistência. Liguei a energia. A fumacinha. Resistência trocada com sucesso. Se inscreva aqui no canal. Deixa o like aí. Valeu, fui!